Pessoal, nós vamos começar uma série de podcasts aqui do nosso trabalho parlamentar com algumas pessoas que têm uma importância muito grande para Ribeirão Preto em determinadas áreas e hoje a gente começa com o Wagner Chiodi, que coordena aqui o Educandário em Ribeirão Preto, uma instituição educacional das mais importantes que nós temos na cidade, mas que a sua atuação ela extrapola a área educacional, também indo para a área cultural, para a área social e nós sabemos também da importância desta fundação, de todo esse espaço para Ribeirão Preto e para o futuro de Ribeirão Preto. Estou falando isso porque nós conversamos também aqui sobre o centro administrativo. Mas, Wagner, antes de mais nada, o Educandário, enquanto uma entidade educacional, ela é muito respeitada e muitas pessoas procuram o Educandário. Eu sei que você tem uma fila de espera grande, muitas pessoas queriam estar aqui. É uma responsabilidade muito grande cuidar disso tudo nos dias de hoje, né, Wagner? É, o Educandário realmente é uma instituição que segue aquele sonho, né, da Sinha Junqueiro, do Coronel Quito e a gente procura prover à comunidade de uma educação de qualidade. Infelizmente, hoje a gente depara com um determinado nível de educação que está sendo oferecida e a gente se deixa desejar. E o Educandário procura manter ou dar a esse tipo de educação a uma comunidade mais necessitada da cidade, né? Então, nós temos realmente uma grande procura pela qualidade do que é oferecido, por tudo aquilo que o Educandário provê à comunidade, pelas condições do que nós temos aqui. É uma lista de espera realmente enorme. E a gente procura sempre fazer uma seleção, quanto mais necessitada ou quanto maior baixa a renda for, mais chance de conseguir ingressar no Educandário. Então, nós temos um trabalho enorme que as assistentes sociais têm que realizar, analisando as fichas, fazendo entrevistas, visitas sociais, para você poder selecionar aqueles que irão entrar. Normalmente, todo ano o Educandário disponibiliza 60 vagas novas, e para as demais séries que vão até o nono ano, o pessoal fica em lista de espera, infelizmente. Essa é uma realidade. E hoje o Educandário atende no ensino regular e também no contraturno, né? Você sabe o número de atendimentos nesses dois? Olha, o Educandário hoje, no ensino regular, nós temos 700 vagas disponibilizadas em período integral, que são alunos que ficam da educação infantil até o final do Fundamental 2. E no contraturno hoje, nós temos aí, atendendo por volta de 600 alunos, 600 educandos, não só dentro do Educandário, mas em quatro núcleos urbanos de Ribeirão Preto que nós estamos atendendo. Isso foi descentralizado também, é importante a gente dizer que o Educandário está atendendo em outros locais. Hoje também nós conversamos um pouquinho sobre a questão das OAS na educação, mas nós falamos muito também sobre o centro administrativo. O centro administrativo aqui em Ribeirão Preto, ele deverá ser construído em uma área que hoje pertence ao Educandário, mas que já existe um trâmite para que o Educandário transfira a propriedade dessa área para a Prefeitura, para que ela possa fazer essa construção. Para o Educandário ainda é interessante a construção desse centro administrativo, não é, Wagner? Ainda é possível. O Educandário tem realmente interesse que ele aconteça, depende das tratativas e da Prefeitura também ter condição de construir o centro administrativo. E aí a ideia também futura do Educandário é urbanizar, iniciar também a urbanização dessa área toda que a gente tem aqui, entre o Educandário e o quartel da Polícia Militar. A proposta seria realmente urbanizar essa área entre o quartel e o Educandário como todo o restante da área, que nós temos aí uma área muito grande que é um vazio urbano. Muito bem. Bom, Wagner, eu queria só terminar parabenizando aqui vocês pelo trabalho, agradecendo o que vocês fazem para Ribeirão Preto e colocando o legislativo local à disposição do Educandário. Obrigado, muito obrigado mesmo. Mais aqui.